Oi, oi pessoal, tudo beleza, belezinha? Eu sou a Karina e hoje não tem a Sofia e tá começando mais um OQ canal, graças a Deus, gente. A Sofia tá na escola mais uma vez porque eu tô editando esse vídeo à tarde pra subir pra vocês. Na verdade, hoje era pra ir o da Onyx, mas deu um atrasinho na edição, então eu vou colocar o da Onyx na sexta-feira. Vocês vão amar esse vídeo, olha, maravilhoso. Então fiquem ligadinhos aí. Então se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Como vocês estão vendo na descrição do vídeo, hoje é barracão, endereço pra esse que tá passando aqui na tela pra vocês, tá, gente? Então é isso. Sem mais enrolações e sem mais delongas, roda a vinheta! Bora lá, pra mais um vídeo no canal e hoje é a parte 2 do barracão, já mostrando pra vocês esses talheres da Tramontina por o I-99, gente. Tinha no preto, no vermelho, se eu não me engano eram as únicas cores que tinha, mas o preço tá bom demais. Lembrando vocês que esse barracão é de São Miguel Paulista, aquele que fica bem perto da Praça do Forró. Se você for de estação de trem, desce ali na estação, você vai dar de cara com o barracão, uma loja bem gigante, tem 3 setores aqui nessa loja, cheio de variedades e coisas para o lar, tem brinquedos, tem muito item legal, gente. E lá eles parcelam até 10 vezes sem juros, então dá pra você parcelar sua compra tranquilamente, fazer aquela comprona pras coisas que você tá precisando em casa e ainda parcelar, né, gente? A gente quer tudo de bom, eu prefiro parcelar do que pagar à vista, gente, parcelar é melhor, não pesa tanto assim no nosso bolso, né? Então olha quantos talheres lindos que tinham aqui, precinho baratinho, o barracão é uma loja que eu gosto demais, gente, é uma loja maravilhosa, cheia de produtos maravilindos e com aquela qualidade que a gente super ama e preço bom, né, gente? E se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, seja super bem-vinda, aqui é o Q Canal, temos vídeos segunda, quarta e sexta de lojas, sempre trazendo novidades das lojas, as novidades e lojas novas também. Então se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, que assim chega pra vocês. Os vídeos, quando tiver lançado, já tem o sininho ativado, o YouTube te avisa e deixa aquele super like pra amiga de vocês aqui, porque me ajuda demais no engajamento do canal, né? Vou rolar um pouquinho desse vídeo pra vocês conferirem tudo o que tem de top aqui no barracão, hein? Bora lá! Vamos lá! Tchau! 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 Vou tentar narrar pra vocês com esses timers de chefes, saindo por R$18,99. Tem abridores também de latinhas, de latinha não, Karina, de tampinha, aquelas de cerveja, né? Ou pra aquele coco também, leite de coco, né, Guilherme? E aqui tem muitas utilidades com um precinho muito bom. Tem utilidades super diferentes, que super ajudam a gente no dia a dia, e eu acho maravilhoso, gente. Vocês viram os utensílios aí com um precinho maravilhoso, que super compensa. É uma loja recheada, assim, pra você olhar de cima a baixo, porque tem muitos itens. Por isso que eu trouxe parte 1, parte 2, tá? Na sexta-feira teremos Onix, que é uma olaria, né, onde se fazem os pratos de cerâmica, coisa mais linda. Então, fiquem aqui comigo, vocês vão amar com toda certeza e ver a produção desde o início até o fim, gente. A Onix é uma loja maravilhosa. E é claro, né, filmei pra vocês verem também. E eu fiquei encantada, eu e a Sofia ficamos encantados. E, claro, vamos trazer esse vídeo pra vocês na sexta-feira. Se você quer ver alguma loja específica aqui no meu canal, comenta aqui embaixo, gente, nos comentários, aqui na parte de comentários, qual loja você gostaria pra mim estar anotando e estar colocando as datas certinhas pra estar indo até a loja gravar pra vocês, tá? Semana que vem vamos ter XDX Inox, vamos ter Migas Presentes, Pernambucanas. Então, já deixa aqui embaixo qual loja você gostaria de ver e qual tipo de produto você gostaria de ver também, né? Gente, olha esse aqui, R$14,99, vem o kit com dois. Eu peço desculpa pra vocês que tem criança aqui no corredor, né, que eu moro em condomínio. Vocês vão contar um pouquinho de crianças aqui. Esse eu trouxe pra casa porque eu achei super interessante, né? Às vezes, mesmo a gente com a buchinha ali, não sai a sujeira. Então, eu vou levar, vou testar com vocês. Então, se vocês gostam desse negócio de teste, de comprinhas para o lar, vai me seguir lá no outro canal, que é o QCanal Vlogs. E lá eu posto dia a dia, rotina, coisinhas pra cozinha, tudo, tudo, gente. Eu posto lá de vlog, então, se você gosta de uma pegada a mais de vlog, vai lá no meu canal. O QCanal Vlog, vou deixar aqui um comentário fixado com o link pra vocês clicar e ir até um novo canal, tá? Eu não tenho só esse, eu tenho dois. Esse também eu achei super interessante, né, um descascador de legumes. E eu falei, como é que faz, gente? Eu e minha mãe tentando testar aqui, né? Aí, eu vi na caixinha como que era feito. Estava R$12,99 e trouxe pra casa também pra testar com vocês se realmente vale a pena. Porque ele dá mais uma segurança ali na hora de segurar, né? Então, tudo que é praticidade pro dia a dia, eu tô trazendo pra casa, gente. E mostrando pra vocês porque é super prático. Aqui é um fatiador e uma faquinha pra pizza R$19,90. Tem pegadores, tem pimenteiros, tem queijeiros. Tem muita coisa aqui no barracão. Lembrando vocês que esse é o barracão de São Miguel. Lojas Barracão São Miguel Paulista. Tá, gente? Eu acho que o nome da rua é Beraldo Marcondes. Não sei ao certo o número. Por isso que eu vou deixar no comecinho do vídeo. Prestem bastante atenção que no começo do vídeo, quando eu tô falando, eu passo o endereço pra vocês. E também deixo fixado o endereço na parte da... Deu até branco, gente. Os endereços ficam tudo na descrição do vídeo, tá? Endereço, horário de funcionamento, parcelamento. Se abre aos domingos, se não abre. Então, fiquem ligadinhos aí na descrição do vídeo que vai tá tudo escrito pra vocês. Amei essa faca cor de rosa. Eu falei, Karina, segura o coração. Você já tá com um monte de faca. Não pega uma faca, gente. Deixa lá guardado. Aqui também tem as partes dos aramados. Essas aqui estavam sem valores. Provavelmente eles tinham acabado de colocar, né? Porque fica muita coisa sem valor. Mas algumas tem, ó. Essa tava saindo R$23,99. R$23,99 é aquele que vira fruteira. E dá pra você deixar reto também. Tem esse daqui que é escorredor de pia. Olha que bonitinho, gente. Escorredor de pia saindo por R$39,99 ou R$29,90. Não consegui enxergar o preço direitinho ali pra vocês, né? Como eu falo pra vocês, eu edito, assim, o vídeo no celular. E é bem pequenininha a tela pra mim conseguir enxergar tudo pra vocês. Então, eu forço o máximo. O Guilherme desceu na escada aqui, mandando um joinha pra mim, gente. Eu não consigo, eu acabo rindo. Vou rolar mais um pouquinho desse vídeo pra vocês conferirem tudo que tem de top lá no Barra. Tchau. 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 Finalizar esse vídeo com a Chloé agora em cima de mim, gente. Isso aí, se vocês não conhecem a família O Que Canal, me seguem no Que Canal Vlog, vocês vão conhecer todos os integrantes dessa família aqui, que é meio doidinha, né? A Chloé que me ordena, gente. Olha essas panelas de pressão, precinho maravilhoso. Até comprei uma pequenininha aqui pra cozinhar coisas assim poucas, né? Mas pra você, que é uma família grande, eu que gosto de panela de pressão grande, aqui tinha várias oportunidades e vários valores, assim. Então corram pra cá, porque o precinho tá bem bacana. Passando na tela pra vocês aí, essa é de 3 e 1, tá escrito, né? Tem da Oliveira, que é uma marca muito, muito boa, com essa que tem rosqueamento, assim, de pressão. E essa daqui é mais pra restaurante, né? Pra quem faz aquela feijoada, ou faz aquele feijão todo dia. Pra restaurante mesmo, porque ela é muito gigante, gente. Falei pra minha mãe, isso aqui nem cabe no meu fogão. Pega minhas quatro bocas do fogão de uma vez só, né? Escorredor que não pode faltar, isso aqui é escorredor de macarrão, olha que legal. E é de inox, né? Bem bonitão. Tava com um precinho muito bom também. Tem ele assim, tem um rosa aqui que eu me apaixonei pelo rosa aqui, achei maravilhoso. Esse R$14,99, bem baratinho aí pra você que tá precisando de um escorredor. Tem o rosê também, R$24,99. Esse aqui, R$11,12, gente. Mas esse aqui eu não sei pra que que é. Não é pra escorrer, né? Não é. Não é um escorredor. Aí mais um aqui, ó, R$19,99, que esse é maiorzinho. E esse por R$22,99, que é maiorzinho também. Esse rosa eu achei bem bacana, né? Pra pessoa que nem gosta de rosa, achei super lindo. Esse aqui é um igualzinho que eu tenho aqui em casa, só que o meu não é preto por baixo, mas é todo de inox. Muito bom, gente, muito bom. R$19,90, o precinho muito bom também. E o rosa, se eu não me engano, tava saindo R$22 ou R$24, tinha rosa aí no verde também. Mas eu tava doida pelo rosa, eu só não comprei porque eu esqueci, gente. E aí olhando o vídeo aqui eu lembrei, eu esqueci de comprar. Mas uma próxima vez que eu for lá, eu vou comprar, porque é sempre bom pelo menos ter uns três escorredor, porque às vezes some o escorredor na hora que você vai procurar, né? Esse aqui R$48,99. Muito baratinho, gente. Olha que legal. Baratinho. Dei uma travesseirada na Chloe agora, que ela tá aqui cavando o meu sofá, não sei porquê, né? Olha quantas panelas de prensão. Tem panelas de prensão, tem conjunto de panelas, tem panela avulso. Gente, já aproveita que vocês estão por aqui e já vão conferir a playlist aqui, que vai ter vários vídeos aí pra vocês maratonar e ajudar a amiga de vocês. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog e vídeo. É vídeo, né, gente? Lá no barracão, tá? Comentem aqui embaixo se vocês conhecem o barracão de São Miguel. Se vocês conhecerem aqui pelas meninas do Q Canal, que tá faltando uma menina aqui hoje, né? Ai, que tristeza, gente. Mas logo, logo ela volta a gravar comigo. Ela tem que estudar, né? Que é super importante. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo qual loja vocês gostariam de ver. Lembrando que semana que vem teremos lojas Migs Presentes, Pernambucana, XDX, Guilherme com Tosse. E é isso, gente. É sobre isso. A gente narra aqui e grava desse jeito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.